Olá meu amigo integrador, eu sou a Maria Luíza da SolarView e hoje eu vim compartilhar com vocês grandes novidades. Sim, já integramos os portais de monitoramento da Foxes e da Solax Cloud e também integramos as concessionárias Celp e EDP. Então você integrador que tem clientes em Pernambuco, Espírito Santo, algumas cidades aí do estado de São Paulo, vocês já vão conseguir extrair as faturas dos seus clientes de forma automática e a partir disso vocês vão conseguir configurar para que a plataforma ela gere e envia relatórios de forma completamente automática também para os seus clientes, seja via e-mail ou WhatsApp. Então são novidades que vão otimizar bastante o tempo aí de vocês melhorar a experiência com seus clientes. Para quem já é nosso parceiro, sabe aí da praticidade que é para integrar tanto os portais de monitoramento quanto os portais das concessionárias. E para quem ainda não é nosso parceiro, eu vou mostrar aqui de forma bem rápida como que funciona esses processos. Então para integrar os portais de monitoramento é bem simples, eu venho aqui no canto superior esquerdo, integração. A plataforma ela vai mostrar já os portais que estão integrados, eu venho aqui em nova integração, seleciono o portal que eu desejo, então se eu digitar Solax Cloud ou Foxes, a plataforma já vai buscar para mim. E aí eu venho com o login e a senha desse portal. E aí eu vou avançar, a plataforma vai buscar todas as usinas que estão dentro desse portal. E aí vai facilitar bastante o monitoramento de vocês. Para integrar as concessionárias, é de forma bem fácil também. Eu venho aqui no campo faturas, é na mesma pegada e integrar os portais. Eu venho em gerenciar credenciais, adicionar credencial, seleciono aqui o portal que eu desejo, por exemplo, o Bruno. O Bruno ele é da EDP, já está cadastrado. E aí se eu fosse avançar, eu ia pedir aqui as credenciais do cliente. Então é bem simples. Aqui ó, em gerenciar faturas, eu vou ter um histórico de todas as faturas dos clientes. Então o Bruno da EDP, eu consigo visualizar a fatura do mês 5, aliás do mês 4. E aí do Abel a mesma coisa, ele é da Celp. E aí se eu clicar em visualizar, vai aparecer aqui para mim a fatura do cliente. E aí tendo esse histórico aqui de faturas, eu vou conseguir configurar os relatórios, para que a plataforma ela gere e envie sozinha. Então, por exemplo, aqui vai funcionar na mesma pegada do histórico de faturas. Aqui vai ter todo o histórico de relatórios dos seus clientes. Então esse é o histórico aqui de relatórios. E aí é um modelo com fatura. Para esse, eu posso clicar para visualizar, baixar em PDF ou configurar para que a plataforma ela envie por e-mail ou WhatsApp. E aí tem a opção de excluir também. E se eu clicar em visualizar, vai estar aqui o nosso relatório com fatura. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das novas novidades. E aí logo, logo a gente volta para anunciar outras. Tem várias integrações aí no forninho para sair. E é isso. Abração e até mais. Tchau, tchau, tchau.